A diretora da Escola do Legislativo, vereadora professora Gely Sanches, acompanhada do procurador Carlos Alberto Lima, realizou na sexta-feira 3 de junho uma série de visitas e reuniões à sede da Escola de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios, TCM. Na oportunidade, foi firmada parceria para o apoio ao projeto, para formações e cursos a serem ofertados ao longo de 2017 na Câmara Municipal de Anápolis. Nós viemos aqui ao tribunal, eu e o doutor Carlos, o procurador da Câmara, no sentido de buscar parcerias do tribunal para a Escola do Legislativo lá na nossa Câmara. E nós estamos no momento de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e sem dúvida nenhuma, essas leis orçamentárias são de grande importância para o município e é onde verdadeiramente o vereador trabalha, que é dentro da fiscalização, do acompanhamento, da atuação do Executivo. Então nós precisamos de entender, nós precisamos aprender e buscar todo o conhecimento necessário para que possamos aprovar, para que possamos votar e aprovar essas leis que são encaminhadas para a Câmara Municipal. Estivemos aqui com a superintendente da Escola do Tribunal de Contas, e já a doutora Vívia, e com ela nós já alcançamos grandes parcerias e já semana que vem nós teremos um encontro com os técnicos aqui do tribunal, com os vereadores, no sentido de estar orientando, no sentido de estar aí nos assessorando para que possamos votar até o final desse semestre, até a última sessão desse semestre, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O procurador da Casa de Leis afirmou que as reuniões superaram as expectativas. Sim, saiu até acima das minhas expectativas, em razão de que a Câmara Municipal, os vereadores, tem uma atribuição constitucional importante e relevante para a sociedade. E exige das pessoas que trabalham, dos vereadores e dos assessores, uma formação, um conhecimento técnico, que a maioria de nós não temos. Nós somos pessoas do povo que chegamos até aquele local para prestar um serviço. E o TCM tem uma equipe, tem uma estrutura muito boa que pode oferecer serviços de qualidade, pode oferecer oportunidade de conhecimento para que o vereador e os assessores possam trabalhar. Então essa parceria hoje, que começou, que está iniciando nesse momento, ela se apresenta como profícua e poderá possibilitar uma formação melhor e um trabalho melhor a ser desenvolvido. Então eu acredito que é além das expectativas, porque nós conseguimos tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós planejamos e almejamos, foi oferecido e foi ofertado aqui pelo TCM, de forma que a gente possa, a partir de agora, prestar um bom serviço, melhor ainda do que nós estamos trabalhando. A superintendente da Escola de Contas do TCM, Vivian Burin, discorreu sobre o momento salutar em que essa parceria se dá. Momento esse em que a administração pública precisa unir força e capacidade para uma atuação de peso junto aos nossos municípios. Essa parceria chega num momento muito salutar, porque é um momento em que a administração pública precisa unir forças, unir capacidades para fazer uma atuação junto aos nossos municípios. Então a gente tem os técnicos em que nós podemos apoiar e auxiliar no trabalho de fiscalização dos vereadores e a gente, constitucionalmente, nós temos que andar junto às câmaras. Então esse é o momento em que a gente precisa firmar realmente parcerias para uma melhor atuação da gestão pública. Legenda Adriana Zanotto